Ai, ai, Boca Rosa. Vamos lá, né? Oi! Eu sou o Gabriel Zordon, do Arroba Gás, do TRD, e recentemente, muito tem se falado na internet sobre a base da Boca Rosa Beauty. A base com a sua fórmula original, que é essa aqui que vocês estão vendo, que tem só um pouquinho, dividiu muito as opiniões na internet, muita gente criticou negativamente a base, muita gente criticou positivamente a base, assim como vocês perceberam, né, que eu gostei da fórmula antiga. Mas algo que chamou a atenção dos consumidores é que a fórmula da base foi alterada. Muitos dizem que mudou pra melhor, muitos dizem que mudou pra pior, mas isso já era o de se esperar, óbvio, porque já tinha dividido opiniões lá no início, muitas pessoas tinham gostado da base inicialmente, muita gente não. Por isso, hoje, eu trouxe aqui todas essas bases, o restinho da minha base antiga e as bases novas, pra avaliarmos tudo o que mudou. Estou aqui com a versão antiga e com a versão nova, na mesma cor, inclusive, pra compararmos o que mudou, se os pigmentos mudaram, se as cores estão diferentes, se a textura tá diferente, se aumentou ou diminuiu a cobertura, como é que é em relação ao conforto, vou dizer tudo o que eu achei pra vocês. Então, se vocês quiserem conferir todos os detalhes, né, todas as diferenças entre a fórmula antiga e a fórmula nova da Perfect Base Mate da Boca Rosa Beauty by Payot, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Assim como eu falei pra vocês, né, obviamente o vídeo se trata disso, a fórmula da Perfect Base Mate da Boca Rosa Beauty by Payot mudou. No meu canal, eu já tenho um vídeo extremamente detalhado em relação a essa base, comparando ela com a base de uma outra blogueira, e além disso, eu tenho um vídeo aqui no canal resenhando a marca Boca Rosa Beauty, né, vários produtos diferentes, e nesses vídeos eu expresso claramente o quanto eu gostava dessa fórmula antiga. Entretanto, eu tinha um problema com o aplicador dessa base. Os aplicadores dessas bases, tanto na fórmula antiga quanto da nova, são esse modelinho airless, que não permitem a passagem de ai, dessa forma tem uma plataforminha aqui embaixo, né, que conforme você vai apertando, essa plataforminha vai subindo e a base vai saindo. Muitos consumidores, inclusive eu, tiveram dificuldade na hora de aplicar essa base, por causa da válvula aplicadora dela. Às vezes ela travava e não saía, e também tiveram alguns outros consumidores que compraram a base e o aplicador simplesmente não funcionou. Ou eles tiveram que devolver, né, pra Payot e pra Boca Rosa Beauty, ou então eles tiveram que literalmente desmontar a base pra poder usar. Aparentemente, essa base nova tem uma facilidade maior de sair dessa válvula. Tô frisando isso só pra lembrar, né, pra quem já assistiu os vídeos anteriores, até porque um deles é um vídeo super popular aqui do canal, que as considerações entre as duas versões, obviamente, vão ser diferentes. Bom, vamos começar. A minha base antiga tá aberta, né, eu vou abrir aqui uma das novas, pra gente entrar em comparação. E vamos lá. A primeira coisa que me pegou de surpresa nessa mudança de fórmula da base da Boca Rosa, foi justamente o fato de não ter nenhuma alteração na embalagem. Óbvio que eu não esperava um rebranding, né, do produto, isso seria uma estratégia extremamente arriscada, mas era interessante que tivesse pelo menos um aviso, né, aqui na própria embalagem, ou nesse invólucro aqui, né, que vem em volta da base, informando os consumidores de que houve uma alteração na fórmula. A gente vê muitas marcas fazendo isso tranquilamente, informando os consumidores, seja por meio de informativos em redes sociais, nos sites da marca, ou, o jeito mais óbvio e mais fácil de se fazer pra evitar qualquer confusão, discriminar isso já na própria embalagem, o que a gente não encontrou. No Instagram da Boca Rosa Beauty, né, tem um total de zero informações também sobre a alteração na fórmula. A gente encontra bastante gente falando sobre isso nos comentários das publicações, mas em posts mesmo, um total de zero. Então, chega de falação, vamos logo começar a passar a base no rosto. E antes da gente começar, eu só queria falar mais uma coisa, em ambos os lados, né, tanto com a base antiga, quanto com a base nova, eu vou usar esponjinhas iguais, limpas, sem nenhum produto, pra não ter desculpa de que o acabamento ficou diferente, porque eu usei ferramentas diferentes, porque são literalmente a mesma esponja da mesma marca. Vou começar com a base antiga, que eu vou aplicar nesse lado aqui do meu rosto. Assim como eu falei pra vocês, uma das razões principais pelas quais a fórmula foi alterada, era o fato do pump não funcionar direito. Muitos consumidores tinham dificuldade, assim como eu, e outros simplesmente não conseguiam, de jeito nenhum, aplicar a base. Eu tinha dificuldade, eu tinha que apertar várias vezes pra base poder sair, na minha experiência de um tubo inteiro usado. Alguns problemas em relação ao pump. Eu tô aplicando e... Eu aperto várias vezes. E o produto não tá saindo, ele tá saindo bem pouquinho. Mas eventualmente ele funcionava, só que era realmente muito difícil, eu tinha que apertar várias vezes. Como eu já usei bastante da base, só tem esse restinho aqui, eu não vou mais ficar apertando esse pump, gente. Até porque depois desse vídeo, eu vou jogar essa base antiga fora, porque tipo, não vai mais ter nada aqui dentro. Então a base que eu vou usar desse lado esquerdo do rosto, está aqui. Lembrando que eu estou usando a cor Francisca, que é a número 3. Provavelmente vai ter base suficiente pra fazer só um lado do rosto, porque eu também não encontrei em nenhuma loja a fórmula antiga. Porque na verdade, eu já não estava encontrando a minha cor em nenhuma das fórmulas, já fazia um tempo. Então vamos ver como é que eu faço aqui. Eu vou vir com um pincel, só tirando o excesso de base, que fica na válvula, que é bastante. Porque esse aqui é literalmente o último tubo da fórmula antiga que eu tenho pra comprar pra vocês. Depois disso, eu só vou ter a nova versão. Mas esse pincel não influência em nada, tá? Eu vou dar o acabamento com a esponjinha que eu falei pra vocês. E olha só, eu apliquei uma quantidade boa de produto, né? Tudo bem que eu raspei bastante o restinho de produto que tinha. E só de começar a espalhar a base, vocês estão vendo que ela não está perdendo a cobertura, pelo contrário. Está ficando uma cobertura bem homogênea e bem bonita. E numa camada fina, né? Essa aqui é a primeira camada da base, e a base, de forma alguma, é grossa. Desde que essa base foi lançada, ela foi veiculada como uma base líquida. E realmente, ela é uma base líquida, mas ela é um líquido cremoso, sabe? Ela não é como se fosse uma base fluida, por exemplo, aquela que escorre, sabe? É uma base líquida, confortável de trabalhar e de espalhar. Bom, aqui estamos com uma camada da fórmula antiga da base da Boca Rosa feita no meu rosto. E uma camada, eu só considero uma cobertura alta. Literalmente, está um rebocão, um rebocão confortável. Eu, por exemplo, adoro maquiagens de alta cobertura, mas óbvio que, assim como ninguém, né? Gosta de ter várias camadas de maquiagem na cara, porque isso eventualmente fica desconfortável, e com a base da Boca Rosa na fórmula antiga, você consegue isso. Essa cor é a número 3, é a cor Francisca, e depois que ela assenta, fica num match muito bom com a minha pele. Eu acho que fica literalmente, exatamente da cor do meu pescoço. Então, realmente, eu espero que o match continue bem feito, né? Nesse lado aqui do rosto, que é a cor Francisca. Tanto na fórmula antiga, quanto na fórmula nova. Vou deixar a esponjinha suja com a fórmula antiga de lado. Estou aqui com a esponjinha limpa, pra gente ver a hora da verdade, né, Boca Rosa? O que foi que você fez nessa base? O que foi que a Paiô aprontou aqui? Primeira coisa, vamos ver se o pump funciona, né? Tá, foi a primeira vez que eu tô usando essa base, então seria injusto eu falar que a base trava todas as vezes, assim como a anterior. Porque na primeira vez que você tá mexendo com um produto que tem a embalagem em pump, realmente a primeira vez demora algumas vezesinhas. Não só em base, também em corretivo e também não só em maquiagem, tá, gente? Alguns produtos de cabelo, enfim. A principal diferença que vocês podem ver é na textura, olha. Vocês estão vendo que ela se espalhou pela esponjinha? Isso significa que ela é mais líquida do que a anterior. Assim como eu falei, a base anterior, ela foi veiculada como líquida desde o lançamento, mas ela tinha aquele fio cremoso, sabe? Ela não era daquelas que escorria. Como eu apliquei na esponja, eu vou aplicar um pump aqui no meu rosto pra gente ver a densidade dela, ó. Apliquei duas gotinhas. Ela é bem mais líquida do que a antiga. Só efeito de comparação, eu vou tentar puxar um pouquinho mais aqui da base antiga, do tubinho, e eu vou aplicar no meu dedo, só que eu vou aplicar aqui no meu pulso, olha, pra vocês verem. A antiga era como se fosse uma pastinha, sabe? Um creminho. Essa nova não, ela é como se fosse mais... Não necessariamente um serum, mas ela é bem mais líquida. Vamos começar a espalhar a fórmula nova. Olha só, até o momento onde eu tô aplicando, não tá uma discrepância tão grande entre a cor, pelo menos até agora. Lembrando que a fórmula antiga já assentou, e a nova eu acabei de aplicar e tô começando a espalhar agora. Eu vou aplicar um pouco mais. Olha só, o pump tem bem mais facilidade de sair. Isso realmente, não tem o que se discutir, mas eu acho que ainda não tô muito acostumado a lidar com a nova textura dessa base. A antiga realmente eu já sabia, mexer direitinho com ela, então eu não sei dosar direito ainda. Vou me acostumar enquanto eu tô usando. Mas vamos lá, vendo no visual da câmera, tá até 50-50, sabe, a cor. Tá dando um match certinho, não tô vendo diferenças gritantes entre a cor. Lembrando que o fato da cor 3 não ter uma discrepância grande entre um e outra, não significa que nas outras cores não vai ter alteração na fórmula, porque determinados pigmentos funcionam de forma diferente em ingredientes diferentes, né? Então pelo menos na 3 não teve tanta diferença. Assim como vocês podem ver, eu usei até uma quantidade considerável de base. Eu senti que apesar de eu ter usado vários pumps, né, desse lado aqui, a base não rendeu pro meu rosto inteiro. Geralmente na base antiga eu usava uns 2 pumps, às vezes 3, mas de melhor o que a gente pode ver até o momento é que agora finalmente o pump funciona, né? Parabéns, paiô, parabéns, boca rosa. A textura líquida, vamos falar um pouquinho sobre ela. Eu acho que isso é muito pessoal. Sendo bem honesto com vocês, eu preferia a textura da base antiga, porque eu acho mais fácil de trabalhar. Tudo bem que essa fórmula ainda não tem uma textura de sério, ainda não é uma base fluida nem nada disso, só é uma base líquida, bem líquida mesmo. Eu sinto que as bases assentaram e ficaram com uma textura mais ou menos parecida, do tipo que você sente que ela é pegajosa, que se você arrastar, obviamente ela vai sair do lugar, mas que você só tocar e sair, ela não vai transferir pro seu dedo, então ela é uma base sequinha, que com um corretivo legal e um pó legal ficam bem bonitos. Na fórmula antiga, a base tem uma radiança, ela não é uma base glow, óbvio, ela é uma base matte, mas ela é uma base matte que puxa mais pro natural, porque ela tem uma leve radiança, sem ser aquela base extremamente seca, extremamente 2016, sabe? Que era na época que essas bases extremamente mattes, seconas, estavam assim, no auge. Desse outro lado aqui, eu sinto que a base tem um pouco mais disso, acredito eu que com a mudança da textura por ela estar mais líquida, ela vai ter esse fio, ela vai ter essa impressão, mas a gente só vai saber mesmo se ela tá mais glow e tal depois de salada, mas a impressão que fica é essa, justamente por causa da alteração da fórmula. Agora vamos falar sobre o que todo mundo quer saber, inclusive eu. A cobertura da fórmula nova continua tão boa quanto a da antiga? Sendo bem honesta com vocês, obviamente, a fórmula antiga oferecia uma cobertura alta, pra mim, essa cobertura aqui já é uma cobertura de 100% na minha opinião na fórmula antiga, em uma só camada eu literalmente consigo a pele perfeita, particularmente eu faço muita maquiagem de alta cobertura, eu tenho um canal e um Instagram de maquiagem, faço muita maquiagem artística, então eu não vou estar aparecendo aqui de BB Cream todo dia, né gente? Existem públicos e públicos se você preferir uma pele mais natural, maravilha, se você preferir uma pele mais pesada assim como eu, maravilha também. Na fórmula nova, eu não posso dizer que ficou uma média cobertura ou uma baixa cobertura, porque isso aqui ainda é alta cobertura, mas se você observar bem, mais uma vez eu vou abaixar a exposição pra vocês verem melhor, se você observar bem, nessa região aqui nos meus sinaizinhos, lembrando que eu tenho esses sinais aqui pelo rosto inteiro, se você voltar no início do vídeo você vai ver que eu tava sem maquiagem, a gente não conseguiu uma opacidade e uma cobertura de 100%, lembrando que inclusive eu usei mais base nessa região inferior do rosto do que nessa superior aqui. Perto da minha olheira aqui a gente consegue ver que ela acumula de um jeito diferente, essa fórmula anterior aqui ela acumula nas linhas finas de um jeito mais sequinho e essa aqui de um jeito mais hidratante. De toda forma, como eu não selei aqui ainda, quando eu passar corretivo e esfumar, passar pó e selar não vai fazer a mínima diferença isso depois, mas só pra constar mesmo e pra vocês saberem. Aqui perto da minha olheira, na fórmula antiga, eu sinto que cobriu melhor, eu não tenho olheiras tão expressivas, eu não tenho olheiras tão fortes, mas aqui no cantinho interno do olho dá de ver um sombreadinho, até aproximei aí pra vocês verem melhor. Na fórmula antiga tá mais seamless, a diferença da cor da minha olheira pra o resto do meu rosto e aqui na fórmula nova tá mais óbvio. Então, a resposta é sim. A cobertura diminuiu, discretamente, mas diminuiu. Uma das praticidades que eu tinha na fórmula antiga que me fazia tanto cortar dessa base a ponto dela ser a minha base favorita, era justamente essa praticidade de em uma camada eu já conseguia esse efeito e nessa nova base, se fosse só a questão da olheira, eu não ia me importar tanto porque eventualmente eu ia vir com corretivo, ia intensificar a cobertura e ia ficar com a pele perfeita de novo. Mas assim como eu mostrei pra vocês, eu tenho os sinaizinhos aqui, né? Então vamos ver como essa base se comporta numa segunda camada. Na primeira fórmula da base, eu realmente não fazia uma segunda camada. Dificilmente eu fazia uma segunda camada dessa base porque realmente não havia necessidade. Na primeira camada, ele já te dava aquele aspecto de pele de revista mesmo, sem nenhuma manchinha, sem nenhum defeito. Então, vou construir uma segunda camada tanto pra eu ver se ela se iguala à primeira, quanto pra ver como ela se comporta. Já que é uma fórmula diferente, eu preciso reavaliar ela por menores que sejam as mudanças em uma fórmula de um produto, já mudam-se as considerações. Então, galera, esse é o resultado da segunda camada da fórmula nova aplicada. Lembrando que eu tô usando duas camadas na fórmula nova e uma camadinha apenas na fórmula antiga. Mais uma vez, aproximando pra vocês verem todos os detalhes de perto, a base já deu uma sentada. Eu já considero nessa segunda camada a cobertura equivalente à da primeira camada na fórmula antiga. Definitivamente, a fórmula nova na primeira camada não era uma cobertura baixa, não era uma cobertura média. A fórmula, sim, continua de cobertura alta, mas pra quem amava o efeito de opacidade 100% da base, de cobertura 100%, saiba que agora você vai ter uma cobertura 95% por aí. Então, se você sempre busca uma pele perfeita quando você usa essa base da Boca Rosa, você vai precisar retocar em determinadas manchinhas ou determinados sinaizinhos e tal. No meu caso, eu precisei fazer isso na região da bochecha aqui. Eu acho que em questão de aplicação, cores, cobertura, textura, a gente já conversou o equivalente o suficiente pra eu poder continuar a minha maquiagem. Então, eu vou fazer um corte e colocar uma transição nesse vídeo, porque eu vou finalizar a minha maquiagem pra eu poder dar as minhas considerações finais pra vocês. Só pra constar, tá, gente, que eu não vou usar as esponjinhas separadas apenas na base. Eu vou continuar usando as esponjinhas separadamente, com corretivo, pó e todos os outros passos da maquiagem, tá? Fórmula antiga, fórmula nova. Então, pessoal, aqui estamos com a maquiagem completamente finalizada. Fiz uma maquiagem, assim, bela, porém básica, né? Um delineadinho, um gloss que a gente merece. Vamos colocar os pingos nos is e chegar nas conclusões finais a respeito da mudança de fórmula da base da Boca Rosa, da versão antiga pra nova. Em toda essa narrativa da mudança da fórmula da base, existem coisas que me incomodam e existem coisas que não me incomodam. Começando por uma coisa que me incomoda é o fato da gente não ter tido uma posição clara por parte da marca. A gente não viu um posicionamento fixo no Instagram. É impossível todos os consumidores estarem o tempo todo acompanhando por stories. Fora que, assim como eu falei pra vocês, o ideal é que viesse discriminado já na embalagem pra o consumidor não se assustar com a mudança na fórmula do produto e também não passar uma imagem de inconsistência por parte da marca, o que acontece em algumas marcas de maquiagem, só que nesse caso não foi desse jeito. A fórmula realmente foi alterada. Um lugar que eu vi alguém falar sobre essa alteração foi a Bianca Andrade no Instagram dela, só que se foi no Instagram pessoal não foi no Instagram da marca e sinceramente eu não entendi porque a marca não deu um feedback pra o público assim. Sendo bem honesta com vocês, eu acho que teria sido um approach melhor do que simplesmente mudar a fórmula de um produto e deixar ele na mesma embalagem. Saindo um pouco desse lado de posicionamento de marca, né, vamos dizer assim, e partindo pra questão do consumidor que o consumidor vai se importar mesmo que é a mudança na fórmula. Eu tô arrependido de ter dado mais de 100 reais em três dessas bases aqui da nova fórmula da Boca Rosa? Não. Vou explicar o porquê. É notório que com essa base nova você vai precisar de mais camadas pra chegar na mesma cobertura que a anterior te proporcionava em uma única camada. Isso porque com a alteração da fórmula ela ficou mais líquida. Jordan, qual base você prefere em quesito textura? Gente, eu vou preferir a fórmula antiga sem sombra de dúvidas. Eu prefiro bases líquidas cremosinhas assim como era a primeira versão. Essa segunda versão que é uma base que tem mais facilidade de escorrer não me agrada tanto. Não sou o Target, não sou o público específico. Entretanto, em termos de confortabilidade, ambas estão a mesma coisa. Eu não sinto que eu tô de base, literalmente. Eu estou com todos os passos possíveis da maquiagem e eu estou falando que estou completamente confortável. Dito isso, a base teve uma alteração na fórmula tão significativa a ponto de ela perder a premissa dela. A base nova da Boca Rosa ainda é de alta cobertura? Definitivamente, sim. Vocês viram que na primeira camada eu já estava com uma cobertura alta, não estava aquela cobertura perfeita 100% que a primeira base te proporcionava já na primeira camada. Eu expliquei isso para vocês, né? Com uma camada eu já consegui uma opacidade de 100%, uma cobertura total. Nessa outra aqui foi equivalente a uns 95%, porque eu ainda consegui ver alguns sinaizinhos aqui que só foram sumir depois que eu vim retocando na segunda camada. Houve alguma mudança de pigmentação? Isso eu só vou poder responder para vocês a respeito do tom número 3 que é o Francisca, que é o meu tom nessas bases. Pelo que eu estava olhando no Instagram da marca, eu vi algumas pessoas reclamando, né? Da discrepância dos tons em relação à primeira versão da base e em relação à segunda. Particularmente, eu não tive esse problema no tom número 3 que é o Francisca. Na fórmula antiga dava um match exato, na fórmula nova continua dando um match exato. Para finalizar, essa história toda de mudar a formulação da base foi justamente para que a embalagem airless pudesse funcionar sem nenhum problema na mão dos consumidores, porque foram ouvidas muitas e muitas reclamações a respeito da embalagem, porque com a fórmula antiga realmente o pump não funcionava e nessa nova versão aqui, assim como vocês viram, olha, o pump funciona perfeitamente. Eu acho que compensou a Boca Rosa Beauty by Payot a alterar a fórmula só para essa embalagem dar certo? Sendo bem honesto com vocês, não. Ainda que eu ache a nova fórmula muito boa, não tão boa quanto a primeira versão, mas ainda muito boa, eu não acho essas embalagens airless a coisa mais revolucionária do planeta, isso é uma coisa que a gente já viu em outros produtos, a Payot, assim como eu falei nos meus vídeos originais, se eu não me engano eu repeti isso na resenha só de produtos Boca Rosa também, poderia facilmente ter feito um estudo de caso em cima das embalagens e descobriu porque essas embalagens não eram compatíveis com a fórmula antiga. Na minha opinião, a fórmula antiga era perfeita, você pode facilmente preferir a fórmula nova, inclusive se você preferir menos cobertura, eu acho que você vai preferir muito mais a versão nova do que a versão antiga, mas não era o meu caso, eu preferi a versão antiga, não tô decepcionada em ter comprado as três bases, eu realmente gosto dessa fórmula nova também, super vou usar, só preferi a antiga mesmo porque era mais prática, na minha opinião mesmo, o ideal seria ter conservado a fórmula antiga e ter alterado a embalagem. Essas embalagens com a plataforma, nesse sistema airless, assim como eu já falei, não são nada de revolucionário e eu achava a fórmula antiga não revolucionária, mas eu achava muito incrível, ainda mais pelo preço da base, que não é caro. Com tudo isso dito, eu acho que a gente já chegou no final de todas as minhas conclusões, entre a antiga e a nova versão da fórmula Perfect Basemate da Boca Rosa Beauty Bye Bye Yo. Ai gente, que nome de marca grande, né? O auge. Então é isso, se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal a gente tem vários vídeos sobre maquiagem, unhas, moda, beleza. Já se inscreve aí pra não perder nada que tá cheio de conteúdos interessantíssimos. Inclusive, gente, muito obrigada pelos 90 mil inscritos. Rumo a 100 mil! Ai, cara! Muito obrigada, galera! Ai, o auge! Considere também me seguir nas minhas redes sociais. Eu sou arroba gajotrd no Instagram, Twitter e TikTok. Nessas plataformas eu também produzo vários conteúdos de beleza, especialmente no Instagram. Vai lá me seguir e corre, que eu tô sempre nos stories conversando com vocês. Sempre tem fotos, vídeos de TV, Reels, tem tudo que você pode dar no Instagram, né? Minha filha, tanta função, né? Copiando todas as redes sociais, o auge. No Twitter também tô sempre interagindo com vocês no TikTok, postando vários videozinhos. Então corre, que é tudo arroba gajotrd e vai me seguir nessas plataformas. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! See you! Tchau, tchau!